Para encerrar, flores para vocês! Música O criante tá cansado, Vendo os meus olhos, me estende. Chorei, despedaçado, as flores que estão no canteiro Os cantos, meus putos contados, e o resto do meu corpo inteiro As flores, o brilho amelhado, baixo do meu cabecinho As flores, todos os rastos, as flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lágrimas, o soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de pote, a dor vai fechar esse forte As flores, as flores, as flores, os rastos, as flores, os rastos Não foquem! Não mais como nós E a fé, tá cansado, de ver os meus olhos no espelho O chamei com o ser, relaxado, as mãos que são no canteiro Os pios, são escofados, o buraco do meu corpo inteiro As flores, o branco e o brilhado, embaixo do velho é descendo As flores, todos os lados, as flores e tudo o que eu deixo A dor vai curar essas mágimas, o soro tem gosto demais As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar o suporte As flores, as flores, as flores, as flores O que é bast Alzheimer, no nó de stróis As mistura com oción As flores, as flores As flores, as flores, as flores, as flores, as flores, as flores Vai, Chico! Não mague! Vai, Chico! Não mague! Vai, Chico! Vai, Chico! Vai, Chico! Vai, Chico! Vai, Chico! Vai, Chico! 1